Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui, dia 30 de dezembro, na última live do ano. Gostaria de agradecer a vocês por esse ano maravilhoso no canal. Infelizmente, foi um ano que não foi bom, né? Em geral, por conta de tudo que aconteceu. Pandemia, muita gente perdeu emprego, etc, etc, etc. Porém, para o canal, foi um ano muito bom. Um ano de muita diversão. Mano, as lives voltaram aí com tudo. E, mano, foi muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse ano. Sensacional. E, rapaziada, hoje na live, como é a última live do ano, eu vou sortear para algum inscrito no final da live uma caixa de luvas no CSGO.net. Bom, eu estou aqui no CSGO.net hoje e eu vou sortear para todo mundo que está aqui na minha live agora, no final da live, uma caixa de luvas. Olha só, a gente está em live faz 23 minutos. Solence, obrigado pelos 100 bits. Dá like aí, rapaziada. Olha aí, ele mandou os bits. Feliz ano novo só ou não? Feliz ano novo só, Alence. Estamos juntos. Ó, já tem 630 pessoas aqui na live. Eu abri live faz 23 minutos. Safe do safe do safe. Ó, galera, estou no vídeo, mãe. Boa demais. E, manos, nossa, pulou para 880 pessoas. Isso é louco. A galera é gode demais. E, basicamente, eu vou sortear uma caixa de luva para todo mundo aqui no final da... Ih, agora a caixa de luva está disponível. Caso a caixa de luva esteja indisponível na hora que eu for abrir na conta do inscrito, vai ter que ser uma de faca mesmo. A de faca, inclusive, que é até um pouquinho mais cara que a de luva. E vamos que vamos, rapaziada. Mas isso vai acontecer só no final da live. Eu acho que eu vou gravar para postar no YouTube abrindo essa caixa de luva na conta do inscrito. E, rapaziada, hoje eu estou com 870 dólares e 706 bonus points. Salão, não era para você estar com 700 dólares, Vera? Só que eu abri uma caixa e ganhei a Amphibius. Só que, como eu não estava gravando ainda, eu vendi. Mas vamos que vamos, rapaziada. 870 e 700 bonus points. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você depositando, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro, que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro, ou seja, daqui a algumas horas. Dia 1º de janeiro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar do sorteio dessa Butterfly, é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição. E vamos começar gastando esses bônus points aqui. Vamos começar na caixinha do Falenzeira. 445, dá ali. Tomara que venha uma Fire Serpent. Previu uma Fire Serpent? Não, não previu uma Fire Serpent. Tá, veio duas Neonor, uma Zimove, uma Bloodsport bem cara, 340 até que foi bom. Vamos mais duas do Falenzeira. Vem Falenzeira, vem, vem Falenzeira. Tem como resgatar um código da Steam com um pão do canal? Não, Daniel. Os códigos da Steam eu estou lascando para a galera aí. Carai, tio. Vitor, obrigado pelo sub, lindão. Veio uma USP que o conforme é de 43 e uma. A Opinionor de 47 mais 91. Estamos com 1.300 dólares. E ainda temos mais 83 bônus points. Porque vamos tudo de Olof, mano. Tudo de Olof. 5 caixas do Olofzinho. Vamos bater a meta de sub, só não é isso, mano. Faltam só 7 subs para a gente bater 700 subs. Hoje, mano do céu. Se vem essa Carambit Doppler, hein? Tá maluco, tá maluco. Tá, estamos com 1.310 dólares. Vamos fazer o seguinte. Lembrando que essa semana o CSGO.net todo está com 50% de desconto, ok? Vamos em 10 caixas aqui desse boizão. Olha isso aí lá porque eu não me detarque. Até gelei, mano. Imagina se vem a Carambit Doppler, pessoal. E não deu bom, eu acho, não. Eu acho que não deu bom, não. E aquele rolê com as véias aqui. É isso, Girlet. Tá maluco? O Girlet, galera, ele diz, né? O Girlet diz que só dá rolê com véia. Eu não sei, né? Será que é verdade? O Girlet, ele gosta. Que onda é essa, meu irmão? Pô, por que a caixa Colvert está tão cara, galera? A caixa Colvert saiu da promoção. Não, Paulo, não sou eu, não. É o Girlet. Eu tô fora. Tô muito bem casado, irmão. Vamos que vamos. 107. Subiu o preço dela. O drop dela tá insano. O drop dessa Colvert... Vamos abrir mais 10 no modo rápido, então. Não tá insano, não, irmão. Não tem nada de insano no drop dessa caixa, não, irmão. Eita, agora foi bom mesmo. É, mas às vezes não é bom. Quê? Uma Famas Roll Cade de 92 dólares? What? What? Não sei. Eu não vou tirar uma Famas de 90 dólares. Nem fudendo. Nem fudendo, irmão. Vamos lá, ó. Vamos abrir, então. Cinco caixinhas de faca. Vamos parar de palhaçada que a gente vê aqui. Pra quê? Pra custar alto, irmão. Pra custar alto. Vai vir agora uma Carambit Doppler pra mim. Se não vier, não me chamam Pedro. Meu nome é Saulo. É. Falei que se não vier... 732. A gente gastou 863. Bora. Uh! Talon case hard, né? Quanto que vale essa talonzinha? Tu ganha de 50? Deu rip de novo. Pera aí que a gente já ripou. Ai, meu Deus do céu. Van, sério? Tá, o que que dá pra gente fazer aqui? 972. Vamos na New Knives? Cinco vezes a New Knives. Bora. Cinco vezes a New Knives. Upgrade loucura. Tá maluco. Por que upgrade loucura, mano? Olha o preço desse aqui. Olha o preço desse aqui. 1.372 dólares, papito. 1.372 dólares, papito. É isso, caralho. É isso que eu tô falando. Esse é o CSGO.net que eu conheço, irmão. Esqueleton Knives Louder, 878 dólares. 878 dólares. Vem com o pai. Vem com o pai que o profite nosso de hoje já tá feito, irmão. Nosso profite de hoje já tá feito, irmão. Uma caixa, uma faca de 878 dólares. Uhul! Manos, o que que a gente vai fazer? A gente vai guardar esse Esqueleton. Vamos ficar pianinho com ela. Imagina só, se fosse assim. Depositei na conta de um inscrito, 172 dólares. Putz, a caixa de faca de luva não está disponível. Aí eu vou, abro uma New Life e vem uma faca de 800 dólares pro inscrito. Imagina se acontece isso, irmão. Imagina se acontece isso, irmão. Tá louco. Tá maluco. Ai, veio uma Survival Bottle Forest agora. Seria uma cagada histórica também, né? Mas, tipo, o cara ganhou o sorteio do saulão. Ganhar uma faca de 130 dólares? Ainda tá safe do safe do safe, né? Quem concorda? Quem gostaria de ganhar uma faca de cento e tantos dólares? Cê é louco, cê é louco. Tá, estamos com 89 dólares ainda. Opa, Bitcoin aumentou o preço. Eu gosto de abrir quando a Bitcoin tá cara. Três caixas de Bitcoin, bora. Salve, 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 Turzinho. Olha o Turzinho aí na live. Turzinho tirou uns dias de férias que eu tava vendo lá no Insta. Boa demais, irmão. Ó, deu ruim aqui. Nossa, 80 dólares viram 1. Ó, Turzinho, se liga. O que que acabamos de ganhar? Esqueleton Slaughter, 900 dólares, papito. 900 dólares, papito. Bora, eu vou guardar essa Esqueleton pra nós, com certeza. E vou tentar fazer loucura aqui no aprimoramento com 40% nessa Slaughter. Nessa Stainet, quer dizer. Na verdade, dá pra tentar uns... Peraí, 200, 600. Dá pra tentar uns 30%, hein? Quem confia no 30% digita 1. Então vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Uma talon virando uma carambite autotrônica agora. É 30%, irmão! É 30%, vem no 30% do salão que é sucesso, irmão. É sucesso, irmão. 200 virou o quê? 600, vem. Vem com o pai. Vem com o pai que o Profit é grande aqui, irmão. Vamos lá. 70 dólares, ó. 70, 140, 210. Mais ou menos uma faquinha de 210 dólares a gente consegue com 30%, ó. Ó, 30% nessa luvinha Polygon. Ó, não pode ser 31. Tem que ser 30, galera. Não vai no 31 que dá ruim. Não vai. 30. 30%. É a luva do Turzinho, é verdade, Turzinho. É a luva sua. Então vai, ó. Fica vendo. 30%. Ai, achei que ia dar bom. Tava rápido. Freou, freou, freou. Mas não tem importância. O nosso Profit ainda cobre isso. Profit que a gente já teve cobre isso e vamos de novo, ó. 70 dólares? Como? 200. Ai, agora foi feio. Que merda, hein? Galera, a Índia ainda tá muito no Profit. Muito no Profit mesmo. A gente tá com 1.600 dólares, sendo que a gente começou com 700. Tá maluco. Mais uns bônus points, né? Tem uma faca aqui. Eu não vou desistir dos meus 30%. Peraí. Será que tem alguém aqui pra fazer uma batalha com o Saulão? Vamos entrar nessa da Team Spirit? Ai, meu dinheiro é insuficiente pra entrar na da Team Spirit. Mas peraí, eu tenho bônus points. Calma. 15, 4, 1. Feio. 8. Dá pra eu entrar aqui na batalha da Team Spirit, irmão. Ih, não tem mais a Team Spirit. Fui na de 1 doll mesmo. Fui na de 1 doll. Ó, o cara acabou de ganhar uma faca absurda. Uma Tiger Tooth na caixa de 10 doll. Você é louco. Mitou. Ih, será que a minha SSG vale mais que a do Alberetas dele? Ah, claro que vale, irmão. Profit, profit, profit. Ah, mano, eu queria uma dessa daqui da Team Spirit. Alguém entra? Alguém entra na da Team Spirit, galera? Empate. Foi. O Russa entrou. E o Salon vai ganhar, capito. Easy win, irmão. Easy win, irmão. Ó, o cara acabou de ganhar uma Gucci aqui. É, mas foi easy win, mas os dois saíram perdendo, né? Que eu também saí perdendo nessa brincadeira aí. Eu não gostei muito disso aqui, não. Vamos pro aprimoramento. 133, 266, 390 e alguma coisa. 30%. Não pode, tem que ser mais. Tem que ser 400. 400. Ih, caralhos. Qual delas, galera? 1, 2, 3, 4... É uma dessas três aqui, ó. Talon, Talon. Talon God. O Turzinho falou pra gente ir na Talon. 30%. Vem. Vem, Talon. Vem pro Salon. Ferra da puta. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, galera. Conseguimos aqui uma Esqueleton de 878 e uma Carambit de 600. 1.475 dólares. Seife do Seife do Seife. Profite hoje. Cagamos demais com esse Esqueleton aqui. Demais, demais, demais mesmo. Então, rapaziada, agora eu vou continuar aqui com a live. Se você quiser me assistir, twitch.tv barra saldo. Vou ver o que eu faço com essas facas. Se eu pego alguma delas, se eu aposto mais. Se você quiser assistir, assiste na voz lá da Twitch. Twitch.tv barra saldo. Vem, que vem, que vem. Você vai tirar uma caixa de luva pra alguém nesse chat maravilhoso aqui. Então é isso, galera. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, 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 tchau.